Os agentes do setor de endemias da Gerencia Regional de Saúde em Januária foram capacitados nesta semana. Tudo porque, a partir de 2015, o sistema de registro do mosquito da dengue será informatizado. A proposta deste novo modelo irá facilitar as ações do governo com a população. Saiba mais. Todos os modelos do PNCD mudaram, agora chama-se CIS-PNCD, é um programa nacional da dengue, e a gente está capacitando eles aqui para em 2015 a gente já começar com esses trabalhos. A metodologia do trabalho lá na ponta, aqui nas residências, é o mesmo, só que mudaram o programa em si, ele informatizou um programa online que hoje a gente já faz nos municípios, transmite diretamente para o Ministério da Saúde. É um programa novo, criado pelo Ministério, que a gente está capacitando eles aqui, mas na medida de impacto é a mesma conduta, a mesma visita, é os mesmos cuidados que os moradores têm que ter com suas residências, mas o que muda é o modelo aqui de informar ao Ministério os trabalhos. A ideia é que cheguem no Ministério todos os resultados de todos os municípios. Assim, tempo abre para que eles tenham um diagnóstico mais preciso de como está a dengue no país mesmo. Enquanto a gente puder evitar água parada, será bom para a nossa saúde, né? Dando um basta definitivo à dengue.